Música É isso aí, Ritmo da Capa do Mundo. Estamos em desenvolvimento com o Jornal da FSM. Saiba como foi desenvolvido na FSM o nano-satélite lançado na Rússia semana passada. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conta com o professor da nossa universidade. Em comissão de julgamento, conheça hoje este profissional. Veja como a Rádio Universidade está realizando a cobertura da Capa do Mundo 2014. E ainda tem oportunidade aqui na universidade. Tudo isso você vê agora no Jornal da UFSM. Música Na última quinta-feira, dia 19 de junho, o primeiro nano-satélite brasileiro foi lançado no espaço lá na Rússia. E para quem não sabe, ele foi desenvolvido aqui na UFSM. Veja na matéria. Uma parceria entre pesquisadores da UFSM e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, produziu o NanoSat-CBR1. A iniciativa faz parte do programa de nano-satélites científicos brasileiros. Criamos então o primeiro projeto que seria o NanoSat-CBR, o próprio projeto. Que seria então o mais simples possível, para envolver toda uma missão espacial. Desde a concepção, o desenvolvimento de algum subsistema, da carga útil e também a parte de lançamento. E depois então a operação em espaço. Então, isso envolvendo alunos da UFSM dos vários cursos. A previsão é que o satélite fique em órbita durante um ano. Ele leva em seu bagageiro de apenas um litro de volume e instrumentos de pesquisa e equipamentos para serem testados. Essa iniciativa de desenvolver nano-satélites, ela vem a contribuir bastante no nicho científico local. Então, agregando parceiros, juntando esforços, capacitando, principalmente capacitando mão de obra. Dando oportunidade de alunos, cientistas e tecnologistas trabalharem em conjunto com desafios interessantes. A parceria e a participação no projeto já possuem continuidade. Com o desenvolvimento de mais um nano-satélite, o NanoSat-CBR2. O lançamento do nano-satélite representa um avanço tecnológico para a região e para todo o país. Parabéns aos pesquisadores da UFSM e do INPE que atuaram em conjunto nesse projeto. Na última terça-feira, o Departamento de Tradições Gaúchas Noel-Guarani, aqui da UFSM, ganhou sede própria. O novo espaço fica dentro do Centro de Eventos da Universidade. O DTG agora conta com o local para realizar seus ensaios e outros eventos. Para nós é de fundamental importância podermos centralizar as nossas atividades do DTG, principalmente pelo caráter itinerante que teve a entidade nos últimos anos. Nós começamos ensaiando em alguns espaços dentro do Centro de Eventos da Universidade. Primeiramente no pavilhão polivalente, depois no pavilhão das microempresas e nos últimos dois anos no Centro de Educação Física. Então nós tínhamos sempre uma dificuldade relacionada à sonorização e a questão de até dizer onde existia, onde era o local que o DTG sediava as atividades. E agora com esse espaço nós finalmente vamos ter um local adequado, que foi reformado e adequado para receber as atividades do DTG. Muito bem, parabéns ao Grupo DTG Noel-Guarani por esta nova sede. Vamos no intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. Amanhã está divulgada a segunda chamada para os candidatos inscritos no SISU do Campos de Cachoeiro do Sul. Os candidatos selecionados poderão realizar a matrícula do dia 27 desse mês até o dia 2 de julho. Caso o concorrente não seja selecionado a primeira opção, ele poderá participar da lista de espera que estará disponível de 24 de junho a 7 de julho. Confira mais informações no portal do SISU, sisu.mec.gov.br. As dúvidas podem ser esclarecidas também através do telefone 3220-8170 ou pelo e-mail. Então fale com arroba copervis.fsm.br. Professor da UFSM, Alessandro Dalcol Lúcio é o novo membro da Comissão de Julgamento Nacional do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bom, Alessandro conversou com o repórter Felipe Laude para explicar o que representa esse cargo para a universidade. É contigo, Felipe. Bom dia, Jair. Eu estou aqui com o professor Alessandro Lúcio, que é o professor de agronomia aqui da UFSM e que recentemente participou de uma comissão de julgamento do CNPq. Bom, professor, como é que surgiu esse convite para fazer parte dessa comissão? Bom, inicialmente esse convite partiu da diretoria do CNPq. E esse convite foi em virtude da atividade que nós realizamos dentro da Universidade Federal de Santa Maria nos últimos quatro anos como coordenador institucional e representante institucional do programa PIBIC e PIBIC Ensino Médio da nossa instituição junto ao CNPq. Para quem não conhece até, falar sobre o seu NPq no primeiro momento. O que é o CNPq e a função dele com a universidade? Bom, o CNPq é um dos grandes órgãos de fomento em nível nacional das nossas instituições. Não só em nível de graduação, mas também em nível de pós-graduação e de pesquisa científica e tecnológica. É um órgão que disponibiliza anualmente um montante de recursos extremamente significativo para que as pesquisas dentro das instituições de ensino e também das instituições de pesquisa sejam realizadas, apoiando então bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação tecnológica, projetos de pesquisa, próprias bolsas de pesquisadores que são disponibilizadas pelo CNPq. Então, posso dizer que o CNPq hoje, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o órgão voltado realmente à pesquisa em nível do Brasil. E justamente essa comissão que foi convidada a participar realmente é para verificar essas bolsas para as instituições. Como é que funciona isso? Bom, o CNPq tradicionalmente distribui bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica para as instituições de ensino superior no Brasil. Essa distribuição ocorria anualmente, geralmente de agosto do ano corrente até julho do ano subsequente. E houve uma mudança nessa sistemática. Então, foi aprovado pela presidência do CNPq que essas bolsas passam a ter agora um período de 24 meses de concessões para as instituições. Então, esse é o primeiro ano que acontece essa nova sistemática, passando então à distribuição das bolsas de agosto de 2015 a julho de 2014. No Brasil, foram distribuídos então um montante, aproximadamente 24.200 bolsas para o programa PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e em torno de 7.000 bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para alunos do ensino médio, que é um programa que desde 2011 também o CNPq disponibiliza para as instituições. Essa nossa comissão julgadora, a princípio, deveria ser composta por um representante de cada região do Brasil, infelizmente uma das regiões não se fez presente, então estávamos representando a região sul, dentro desse comitê, nós participamos então em quatro membros desse comitê, recebemos mais de 39 mil propostas, pedidos de bolsas, de 377 instituições de ensino superior no Brasil. A sistemagem que nos levou esse ano a todo esse trabalho foi, num primeiro momento, fazer uma pré-seleção juntamente com a equipe técnica do CNPq, para ver o enquadramento dentro das normas do programa, e após, começando a trabalhar a questão de avaliação de mérito. Essa avaliação de mérito, ela constava basicamente de contrapartida institucional, quer dizer, a cada bolsa que o CNPq distribui para as universidades, quais são as contrapartidas institucionais. O perfil do programa e a demanda existente dentro de cada instituição. Vale a pena ressaltar que dentro do Brasil houve um destaque realmente interessante para a região sul e dentro da região sul, a nossa universidade, e estamos esperando agora a divulgação do resultado final. Ok, professor. Muito obrigado pela entrevista. E é muito importante a gente discutir isso de um órgão muito importante, um órgão fundamental para a Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado. Ok, eu agradeço. Estamos à disposição. Jair, Alain. Obrigado, Felipe Laude. Hoje também vamos conferir algumas oportunidades que estão disponíveis aqui na UFSM. Bom dia, Jair. A revista Linguagem e Cidadania, vinculada ao Departamento de Letras da UFSM, está recebendo artigos inéditos para a publicação da edição de 2014. Os textos podem ser enviados para o e-mail linguagem.e.cidadania.gmail.com até o dia 30 de junho. As regras para o envio dos trabalhos, você pode conferir na homepage da revista. Que está na sua tela. E o programa Inglês Sem Fronteiras da UFSM informa que estão abertas três novas turmas de língua inglesa. As aulas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de julho no site do Inglês Sem Fronteiras do MEC. As aulas começam no dia 11 de agosto, junto com o início do segundo semestre letivo. Franciele Fanai, a réquia para o Jornal da UFSM. Obrigado. Vamos mais um intervalo e na volta saiba como é a cobertor da Rádio Universidade na Copa. É isso aí. Estamos de volta. A Rádio Universidade e o programa Radar Esportivo estão fazendo uma cobertura especial da Copa do Mundo. Veja como funciona esse trabalho com a repórter Laís Batiste. O Radar Esportivo é um projeto produzido e apresentado pelos alunos de comunicação social da UFSM. E é veiculado na Rádio Universidade. Atualmente, com a Copa do Mundo, o Radar Esportivo acompanha e leva informação sobre tudo o que acontece durante os jogos. Além do programa aos sábados, a equipe comenta todas as partidas que acontecem na semana. Ao todo, serão 64 jogos, 96 horas, 5.760 minutos de futebol. Tudo isso para acompanhar cada lance emocionante dessa Copa do Mundo no Brasil. O Radar na Copa é coordenado por Milton Oliveira e Renato Molina. Bom, primeiramente, é uma emoção muito grande, principalmente com uma Copa no Brasil. Uma coisa inédita, a gente não viveu isso. Isso só aconteceu há 64 anos atrás. É uma sensação única, o ápice do jornalismo esportivo, a gente trabalhar numa Copa do Mundo, ou mesmo numa Olimpíada, mas como a gente tem essa coisa de brasileiro, de gostar mais do futebol, então uma Copa do Mundo é o ápice. E está sendo muito bacana, a gente cobrindo os jogos, fazendo pré e os pós-jogos, trazendo essas opiniões, está sendo bem bacana. Você acompanha a cobertura completa da Copa do Mundo pela frequência 800 AM e também na internet em ufsm.br barra rádio. Hoje tem jogo do Brasil, a gente espera que o Brasil jogue, né? E o pessoal do Radar vai trabalhar durante a tarde. Bom, novamente recebemos aqui o professor Antônio Schmidt, filho, coordenador do LACEN Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na MIT, e vamos comentar as expectativas para a partida contra Camarões. É isso aí, Jair. Está otimista ou não, com relação a esse jogo, depois desses dois jogos do Brasil aí? De jeito que está pessimista. Como brasileiro, eu sempre sou otimista. Aquilo que eu te disse outro dia, meio gol já está louco de bom para os brasileiros. Mas como uma pessoa, eu participei de eventos esportivos, tive uma certa relação com o handball, então essas questões do desenvolvimento da chave, e tu vê hoje as equipes, né? Equipes que são consideradas surpresas, para mim não é uma questão de surpresa, era uma questão de compreensão que essas equipes, né? Um levantamento prévio em entender o jogo dessas equipes, dessas novas equipes. Então, eu vejo assim, o Brasil pode ganhar com o placar dilatado e pode ganhar por um gol. Essa é a minha questão. Ganhar por um gol, se a equipe se recuar, e é o que as equipes, quando jogam com o Brasil, geralmente elas recuam, né? E ficam apostando naquela questão de fazer uma bola de contra-ataque, ou de transição, como eles chamam hoje, né? Uma jogada de transição, que nada mais é do que uma certa relação com o contra-ataque. Ou então, se o Brasil conseguir trazer a equipe de Camarões para o jogo, abrir essa equipe, e aí sim, eu acho que a gente consegue fazer uns dois, três gols. Então, acho que a coisa está meio imprevisível, assim, porque a Holanda deu um show de bola com o jogo, a Alemanha também, o segundo já foi a mesma coisa. Camarões foi uma seleção que a gente respeitava, porque nas outras Copas do Mundo, foi maravilhosa aquela seleção do Camarões. Exatamente. Então, tá. Portugal, Espanha, Inglaterra, todo mundo indo embora cedo, né? Por isso que eu digo, a combinação dentro da chave. Quem esperava, por exemplo, eu mesmo não esperava, confesso, que a Espanha fosse sair tão precocemente. A própria Inglaterra, eu imaginava que a equipe da Inglaterra viesse com uma... Mas é que o contexto da competição, a organização da chave, e eu não quero usar o termo surpresa, né? Mas as novas equipes que vieram organizadas com outras propostas técnico-táticas estão surpreendendo, de fato, nesse aspecto. E aí a gente não consegue, não é prever, ninguém consegue prever, mas antecipar algumas coisas, né? No sentido de, ah, o Brasil vai ganhar com uma folga. Não se sabe, né? Não se sabe. Por exemplo, o Camarões está desclassificado, mas aí vem o grande problema. Está descomprometido com a competição, não tem nada a perder. O Brasil tem tudo a perder. Analisa a mídia também, porque olha bem, né? A gente está conversando com as pessoas, eu estou assistindo pela Band, eu estou assistindo pela Sport TV, estou assistindo pela SPN, Há uma disputa grande na audiência, né? Sim. E a Globo está brava, porque inclusive na concentração, os jogadores querem a Band, não querem a Globo. É. Como é que tu via essa... Antigamente a Globo dominava, né? Isso é um exercício muito bom, um exercício democrático, né? Vamos dizer, uma mediatização democrática, porque é interessante, porque se estabelece... O que as emissoras fazem? Elas juntam um grupo, geralmente com uma determinada notoriedade, os jogadores, e com certeza a soltura e a desenvoltura do grupo Bandeirantes parece, né? Eu mesmo assisti ontem o jogo de Portugal e Estados Unidos, a segunda metade do jogo eu assisti pela emissora, pela Bandeirantes. E aí tu vê algumas discussões, porque é interessante tu ver as discussões e as divergências de apreciação em cima daquele jogo. Isso é um exercício legal. Agora, acima disso aí, vai ser o que o nosso jornalista esportivo vai ganhar com o acontecimento Copa do Mundo e com as Olimpíadas que vêm por aí, né, Jair? Acho que o pessoal não está se convencendo, porque a Globo pegou estrelas. As pessoas estão pegando comentaristas mesmo, né? É, é por aí. E aí o comentarista, ele vai se talhando, ele vai se desenhando. E às vezes não adianta só a notoriedade. Pegar o fulano Y, porque fez isso, aquilo e aquele outro, isso não é a garantia de que ele vai fazer uma boa apreciação e uma boa interpretação daquilo. E muitas coisas novas estão acontecendo em tempo real agora. Para terminar a Copa, eu quero ver a tua análise. Toda Copa depois quer ver também a tua análise da mídia, isso que me interessa hoje. Ah, com certeza. Claro. Olha, e lamentemos ter de informar o oferecimento do professor do Departamento de História, Saúl Milder, ocorrido hoje. Bom, o velório acontece na Igreja do Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizado na Rua Apel, é 452, sepultamento, está no cemitério de Santa Rita, às três e meia da tarde. Bom, o professor Milder era amigo da gente, era um professor que era formado em Arqueologia, História, Psicologia, como bom judeu também, tinha noções de hebraico, noções de aramaico, falava espanhol, inglês, fora dos lados acadêmicos, era um excelente sujeito para conversar sobre rock'n'roll, credence, beatles, tudo isso. E seguidamente aqui na rádio, a gente tinha um carinho muito especial por ele, e além de ser um grande pesquisador, um professor que também vasculhou toda essa região, trazia seguidamente as suas pesquisas com muito entusiasmo, ele gostava muito mais de pesquisar a campo até que dar aula, ele confessava, preferia lá, estar mexendo lá no meio da terra, procurando, descobrindo coisas. Foi lamentável mesmo, deixei a esposa, duas filhas aí, e uma infinidade de amigos e admirador do professor São Mildo. Vai deixar saudade sim, um grande pesquisador, uma grande mente que a universidade está perdendo. Bom, o Jornal da FSM fica por aqui, assisto também na internet, pelo site ufsm.br barra tvcampos, e como de costume, você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só mandar e-mail para tvcampos15 arroba de e-mail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. É isso aí, voltamos amanhã às 11h30 da manhã com o reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho